A manhã de hoje foi marcada por uma feira de produtoras rurais nas dependências da Secretaria Municipal de Agricultura. O evento é a culminância do curso Mulheres em Campo, feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá e o SEBRAE. O curso reuniu 15 mulheres de 10 projetos de assentamento de Marabá e região. A dona Marina é uma delas. Esse curso trouxe conhecimento, pra gente conhecer o nosso negócio. Porque o produtor, o agricultor, não conhece nem a sua propriedade. A gente não conhece as coisas que nós temos. Então esse curso ensina, desde a gente fazer, inventariar o nosso patrimônio, ter conhecimento do nosso patrimônio, pra que a gente chegue até a precificar o seu produto. De fato, esse foi o objetivo do curso, como explica a engenheira Camila, instrutora do Senar. O objetivo é fortalecer a administração rural e melhorar a qualidade de vida, através da venda dos produtos, através da melhor gestão da propriedade rural, através de inventário, diagnóstico da propriedade. Então a gente está desenvolvendo competências empreendedoras na mulher rural. Vigilino Camargo, que é coordenador do Senar no Polo Carajás, atendendo 16 municípios, destaca a importância do incentivo ao pequeno produtor. O pequeno produtor está trabalhando em campo, porque o grande, ele tem poder de participar, de contratar um técnico, e o pequeno produtor não tem. E esse incentivo vem dando resultados concretos, porque gera conhecimento, como faz questão de destacar o secretário municipal de agricultura. Traz conhecimento ao produtor para que ele melhore a atuação dele em cima da terra e produza para a sobrevivência dele e atento também ao abastecimento da população do município de Marabá. Inclusive a merenda escolar, quando nós chegamos nessa secretaria, 15% era adquirida da merenda escolar. Hoje nós já conseguimos chegar a 75% da merenda escolar e comprada da agricultura familiar de Marabá. O Mulheres em Campo é, acima de tudo, uma esperança de vida para as mulheres que moram na zona rural e enfrentam, muitas vezes, uma realidade difícil, como relata emocionada a dona Clesi. Era um sonho que eu tinha de saber administrar o que eu produzia, né? E chegou a oportunidade. Então, para mim foi maravilhoso, eu estava passando por um momento muito difícil, problema de saúde, e esse curso veio assim uma coisa maravilhosa na minha vida. Pois é, esse curso é uma prova de que as parcerias costumam dar resultados positivos. E se você pensa que acabou, não acabou ainda não. Existe ainda uma outra etapa pela frente. Isso mesmo, nessa parceria, chegou a vez do Sebrae também entrar em campo. Elas têm que continuar recebendo capacitação. O Senar fez a parte dele e o Sebrae vai entrar com a parte nossa, que é trabalhar a precificação, o custo de produção e a comercialização. Que o que elas estão falando é que não tem mercado. E qual é o nosso papel? Mostrar para elas que o mercado tem, o mercado existe. Tanto o mercado governamental como o mercado local. E para isso a gente vai trabalhar com elas, essa parte delas ter essa visão de mercado. O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que é isso?